Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat Sente a vibe, sente o pique, lança a braba, solta o beat E ative o sininho de notificações